Freitas em Pelotas e Série B do Campeonato Brasileiro na tela do Sport TV. Vamos conferir as escalações dos dois times, começando com a escalação do dono da casa, a escalação do Brasil, o técnico Rogério Zimmermann na tela. Eduardo Martini, goleiro número 1, a defesa com Eldinho, número 2. Cirilo, 3. Teco, número 4, fechando a defesa. Brock, número 6. Meio de campo com Leandro Leite, número 5. E o Washington, número 8, são os dois volantes. Os dois meias, Diogo Oliveira, número 10, e o artilheiro Felipe Garcia, número 7. Na frente, a dupla de ataque, o jovem Elias, número 11, e o experiente, 36 anos de idade, a novidade no time Gustavo Papa, com a número 9, é o 4-4-2. No Brasil de Pelotas, o técnico Rogério Zimmermann, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Agora o Ceará, do Sérgio Soares. Ceará de Everson, goleiro número 1. Tiago Cametá, número 2. Dupla de zaga, Charles, número 88. Douglas Marques, número 23. Fechando a defesa, Eduardo, com a número 6. Meio de campo com Baraka, com a número 5. Richardson, número 8, são os volantes. Os meias, Wesley, número 27. E Felipe Menezes, número 16. Os meias e os atacantes. Lelê, número 90, a novidade. E Pio, o capitão, número 18, 4-4-2, do Ceará, do técnico Sérgio Soares. Arbitragem de Orginez, José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, auxiliado por Edson Gliceri, do Santos, e Fábio Faustino, do Santos. Pio e Leandro Leite, os capitães. Já, já a bola rola. Vamos cumprimentar os nossos repórteres com as primeiras informações. Tudo bem, boa noite. Vai começar o jogo, bola rolando, apeta o árbitro. Estádio Bento Freitas em pelotas. Bota talento, que bota emoção. Vamos juntos na tela do canal, campeão. O lateral Eduardo, para a cobrança. Rubio saiu, Felipe continua. Primeiro minuto de jogo. Falta para o Ceará. Felipe Menezes, pé direito, levantamento na grande área. Tenda ativa no Ceará, no toque de bola. A inversão do jogo do lado direito. A chegada no Ceará, no lance individual. Na jogada de fora da grande área, o chute para o gol do Felipe Menezes. E essa vai ser a primeira. Diogo Oliveira no cruzamento. Cirilo passou da bola. Deu toque de cabeça. É a inversão fez a linha. Bola na frente com o Diogo Oliveira. É habilidoso. Puxa a jogada, pé direito. Primeiro chute a gol do jogo. Foi no Brasil. O Eldinho toma a distância, vai fazer o levantamento na grande área. Toque do Felipe Garcia, procurando o Gustavo Papa. Richardson. Abertura de jogo. Busca a jogada no lance individual. Vai levando. Buscando o Wesley. Chegada no Brasil. Boa jogada. Pé esquerdo. Chute para o gol. Bola para fora. Oito minutos e meio. Teve essa chance. Veja aí. Na jogada do Wesley com o Baraka. Deu um corte seco para cima do Washington. Bateu colocado. A bola passou perto demais. Vamos ver. Essa câmera vai nos mostrar se passou perto ou se foi um pouquinho mais distante. Agora sim, autoriza para a cobrança. Descanteio. Levantamento do Brock na grande área. Pênalti. É pênalti para o Brasil. O árbitro tinha acabado de chamar a atenção do Charles. E o empurra, empurra. O agarra, agarra. Continuou. E o Charles recebe amarelo. Reclama da arbitragem. Veja aí. Vamos ver o lance de novo. Charles. Cirilo. Opa. Segurou. O zagueiro do Brasil. O árbitro estava já atento aos jogadores que estavam se estranhando. E marcou pênalti, Batista. É, não. O Luiz já tinha avisado. E o pênalti foi escandaloso. Ele saiu atrás. Jorge Nesco, José Padovani de Andrade. O árbitro do Espírito Santo. Que autoriza. Lá vai Gustavo Papa. Para a cobrança no pênalti. A batida pro gol. Gol. Do Brasil de Pelotas. Gustavo Papa cobrando o pênalti. Chute no canto esquerdo do goleiro. Aí o recado. O recado do Gustavo Papa. Doze minutos. Primeiro tempo. Nessa cobrança de pênalti. O Eberson escolheu o canto direito. A bola foi rasante no canto oposto. Pro fundo do gol. Festa da torcida. Chavante. No estádio Vento Freitas. Gustavo Papa. Abre o placar. Alto torcedor do Brasil. Tem condição legal. Tá na cala do gol. Felipe Garcia entrou na grande área. Caiu na área. E é pênalti. É pênalti. Mais um para o Brasil. O pênalti foi cometido agora pelo outro zagueiro. O Douglas Marques. Pênalti em Felipe Garcia. 14 minutos de jogo. Ele saía com velocidade em condição legal. Botou na frente. Já dentro da grande área. Nem reclamou o Douglas Marques. De novo lance. Fez a carga. Desequilibra o atacante. Todas as imagens. Todos os ângulos. Para você tirar qualquer dúvida. De mais um pênalti para o Brasil. Se o Gustavo Papa repete o canto. Você vai esperar a ação do goleiro. Já autorizado pelo árbitro. Chance de marcar o segundo gol. Brasil. De novo. Gustavo Papa. Partiu. Pé esquerdo. Para cobrança. E o gol. 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 Brasil de pelotas. Gustavo Papa. De novo. Cobrando o pênalti. E do mesmo jeito. Da mesma forma. Repetiu a cobrança. Forte. O canto esquerdo. Dessa vez o Everson. Esperou a cobrança no meio. Veja aí. Gustavo Papa. Pé esquerdo. Do mesmo jeito. Amplia o placar para o Brasil. No pento freitas. Dois para o Brasil de pelotas. Os dois primeiros gols. Ele faz ali o sinal. Dois. Do Gustavo. Os dois primeiros. Frente com o Lele. Escapou do Eldinho. Acelera. Próxima entrada na grande área. Vai levando. Tem opção do chute. Prefere o passe. Pio fez a parede. Eduardo dá chance. No gol. Gol. Do Ceará. Eduardo número seis. Diminui para o Ceará no Bento Freitas. Em um jogo eletrizante. Aqui no Bento Freitas. Veja aí. Jogada bem construída. Fez o pivô. Fez a parede. Observou bem a chegada do Eduardo. A assistência foi do Bil. Que iniciou a jogada. E finalizou. Com um passe preciso para o Eduardo. Com um pé trocado no canto alto. Do Martini. Diminui. Boy. Bota mais uma vez o Ceará no jogo. Dois. O Ceará no jogo. Diogo Oliveira. Cobrando falta. Levantamento para o Cirilo. Na grande área. O rebote do Elias. A chance do Brasil. Diogo Oliveira. Vai da ponta pelo meio. Elias. Na proteção. Na tabela que funciona. Diogo Oliveira. O Gustavo Papa pede bola na grande área. O levantamento acontece. Tirou o zagueiro Charles. Briga pelo rebote. Felipe Garcia. Escapou bonito. Da marcação. Eduardo. Mostrando uma habilidade. O volante capitão do Brasil. Felipe Garcia. Lado direito. Fundo de campo. Cruzamento. Gustavo Papa ajeitou de cabeça. Vem a segunda chance. Aparece a Pio de costas para a marcação. Tenta fazer o giro. O rebote do Richard. Isso é a pressão do Ceará. Procura o gol de empate. Invade a grande área. Leva a bola para o fundo de campo. Tenta o cruzamento. Cobertura. Foi do capitão Leandro Leite. Escante. Brock. Escanteio para o Brasil. Pé esquerdo. Levantamento. A bola vai fechada. Eberson. A bola ia para o gol. Tentativa do Washington. Pio. Tentativa do lance individual. Cobertura. Foi do Brasil. A todo momento escuta. Tanto o Sérgio Soares. Como o Rogério Zimmerman. Olha o passe. A condição do Bilbo é legal. Cobertura do zagueiro. Leirando o jogo. Vai puxando a resposta do ataque no time do Brasil. Bota na frente para o número 10. Diogo Oliveira. Do bico da grande área. Direto para o gol. Telo Cente. Pé direito. Felipe. Levantamento na grande área. Procurando o Douglas Marques. Último toque foi do Gustavo Papo. O árbitro marcou. Felipe Garcia. Na grande área. Cruzamento. Veio por baixo. Último toque. Toda a preocupação na marcação do Cirilo. Brock no cruzamento. Levantamento. Procurando o Gustavo Papa. Rápido demais. Bota na frente. Já escapou de dois. Tentou e escapou do terceiro. Ia invadir a grande área. Falta para o Brasil. O que é que para o Elias? Que disposição. E o Diego Felipe que acabou de entrar. Já toma amarelo. Veja aí. O que é que para o Diogo Oliveira? Olha as orientações. Não pode se proteger. O rosto e a bola bater no braço. É pênalti. Boa visão nessa câmera. Bela imagem. Diogo Oliveira para a cobrança. Pé direito. Doze minutos. Lá vai ele. Pé direito. A bola subiu demais. Tira-se. Tem escanteio. Ceará. Pé direito. Lançamento na grande área. Gustavo Papa. Sobe de cabeça. Leandro Leite. Rebote com o Diogo Oliveira. A bola vai sobrando na grande área. Na confusão. Bio. Domina a jogada. Vai para cima do Teco. Usa ali o corpo. Na pressão. Eduardo. Felipe. Dominou. Lele na grande área. Cruzamento. Bio no alto. O Ceará que já fez duas alterações. Eduardo. Cruzamento. Tira parcialmente. O toque para o gol. Pegou o bala na bola. O Diego Felipe. Chega para a marcação. O Broca. A bola foi sobrar. Com o Felipe. Vem de frente. Chute. Pé esquerdo. Dizinho. Bola. Vai para a linha de fundo. Tem cobrança de falta. Ensaiada. Felipe. Recebe de fora. Tenta o chute. Bola explodiu. Gustavo Papa. Domina do Felipe. Vai para cima do Cirilo. Na passagem do Eduardo. Cruzamento. Por baixo. É o Dinho. Não. Tenta O professor. Não. Não. Não.